Dona Jo, eu não tive culpa. Você teve culpa, sim. Você querer curtir o feriado na Zona Sul é uma coisa. Agora, você cagar pra mim e me deixar na mão pra ir passar o feriado na Zona Sul é outra muito diferente. Gente, fui tomar um ar fresco no Leblon, entendeu? Entendeu? Saiu um pouquinho desse meia. Ah, tomou o seu arzinho? Tomei, agora tô ótimo. Agora, eu só peguei uma taxista maluca, tá sabendo? Você de táxi, gastando esse dinheirão que é do Leblon até aqui, com que dinheiro que você fez isso? CL, que é CL, que é SV, que é RT? Que é CL, que é CL, que é SCU, que é V? Querida, então foi o táxi dela que você pegou, é? Vou falar uma coisinha pra você. Já que você tá me vendo ali, eu não tô conseguindo me abaixar, que eu tô quebrado. Eu não vou pagar esse táxi, entendeu? Porque como eu já havia dito pra você lá dentro, eu estou na merda. Peraí, Valdomiro, você não pagou o táxi? Eu não paguei, dona Júlia, sabe quanto é que custa o táxi do Meier pro Leblon? Como é que é o nome daquele negócio que você tem dentro do... GPS. Não. Piroca. Que isso, meu? É o taxímetro. Taxímetro. Sabe quanto é que é uma corrida daqui do Meier pro Leblon? Quanto? Tá mais barato Brasil, França. Mas, cara, eu não ia te cobrar não, cara. Eu vim aqui desbober, não foi pra te cobrar não. Ah, poxa. Você sabe quando eu entrei no táxi, eu vi que você tinha coração? Ouviu a pessoa portar dessa... dessa cabeleira aí? Olha... Ai, ai, peraí. Peraí, gente, vai pintar esse cabelo. Pelo amor de Deus, gente. E você, dona Júlia, tá solteira? Eu tô. Tô solteira, sim. É. Não, mas eu gosto de homem, tá? Vira pra cá, ô, sapatã. Mas vem cá, ô, 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 Valdo, eu não vou te cobrar não, cara. Se você quiser, depois você passa lá no meu ponto, eu tô com um ponto aqui pertinho. Eu tô com um ponto aqui pertinho. Onde? Ali na... Aqui na minha moda, na frente. Aqui em frente. Tá legal. Tá? Tu passa lá então depois. Quê? Nada. Depois você passa lá então. Tá. Tá? Tá. Eu tinha uma... Um texto, né? Um texto. Eu tinha feito... Uma bala? Chama-se em bala. Na moto. Trocar o óleo. Eu tinha o óleo, vamos lá. É, depois se quiser, cara, passa lá pra gente trocar um óleo. Maravilha, passa sim. Então tá, galera, tem que ir na oficina agora, cara, um motoboy. É, tirou meu retrovisor, cara, tem que passar lá agora. Um motoboy? Por isso que eu odeio motoboy, cara, tô indo lá, então tal, tal. Tchau, tchau, galera, fé com Deus. Ô, Heloísa, você é sapatão? Cara, não sou, mas tô lançando um CD. Ô, Heloísa. Canta um trechinho da música. Então é nada. Não, não vou. Tchau, tchau. Pará. É, dona Jo? Fala aí. Oi, Heloísa. Wilson? Heloísa? Vocês se conhecem? Não. Não. Eu vou procurar minhas pernas lá atrás. Tá. É, dona Jo, deixa eu falar, rola um cafezinho, alguma coisa? Rola, minha querida? E rola uma ajudinha pra mim, assim, entregar as quentinhas, assim, é no seu trajeto, tá? Cara, o que a senhora não me pede sorrindo que eu não faço chorando, dona Jo? Ô, embaçado esse bagulho das entregas aí, principalmente que eu não conheço endereço ainda, né? E aí, tá pronto pra outra? Oi, você é você? Eu, eu. Então vocês se conhecem? Sandra, eu sou Heloísa. O que ela tá fazendo aqui? Motoboy. Taxista. Gente. Você acabou comigo hoje cedo? Derrubou o retrovisor do meu carro? E você me deu uma fechada, mano. Depois deixou lá me comendo poeira ali o bagulho, mano. Há! Esse é o meu jeito, cara. Olha aqui, eu não bato em mulher, não. Não, mas você, você é um ser híbrido. Calma, parou. Gente, olha a minha poltrona. Fala com isso, gente. Para! 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 Socorro, pelo amor de Deus, mano. Tira a comida daqui. Tira daqui. Sai daí, Ufa. Importante. Eles nem se conhecem, acabaram de se conhecer e já estão brigando e disseram que eu ia me ajudar com as quentinhas. Olha isso. Isso é ridículo. Eu vou entregar, tem... Vai, 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 vai. Eu vou entregar a quentinha, dona Jo. Não, eu vou entregar. Pode deixar na minha mão. Gente, eu não tinha ninguém para entregar minhas quentinhas, né? Agora estão brigando por isso. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Vocês estão brigando para entregar a quentinha no meu lugar? Inclusive, eu queria aqui se apresentar, Sanderson, firmeza. Só que isso brinda a dona Jo, paulista, torcedor de timão, cachorro. Senta a vontade. Senta aqui um pouquinho também, ô... Cabinho Peixoto. Dona Jo, eu estou vendo, é... Olha só o Gui Peixoto, como é que senta. Dona Jo, eu estou vendo vantagem nisso aí, hein? Ah, você vendo vantagem. Que novidade. Você faz tudo para não trabalhar, né, Val? Ué? Gente, uma pessoa com moto, outra com carro. Então ela vai entregar muito mais quentinha do que eu andando. Você não está toda trabalhada na dívida? Eu estou. Então, gente, espera aí... Então que eles não são meus funcionários. Eles vão fazer isso para quebrar um galho para mim. Cala a boca, não sabe nada. Ô, gente, olha aqui. A dona Jo está lançando um desafio. Ela quer contratar a frila. Frila? Cala essa boca, gente. Ela quer contratar a frila, tá? E ela está lançando um desafio agora para vocês. Quem entregar mais quentinha, ganha. Mas como é esse desafio exatamente? Quem entregar mais quentinha, ganha. A nível de quê? A nível de quentinha. Isso. Agora eu quero saber um negócio. Quem ganhar, ganha o quê, mano? Quem ganhar, ganha um quadro de funcionário do mês que a gente ia botar no lugar daquela borboleta de mão do cara tirar. Sai a borboleta, entra o quadro e vai ganhar comida. Mano, desde que... Quanto que eu era pequeno, que eu ia na lanchonete lá no centro com a minha mãe, eu olhava assim nos vridos, mano. Aqueles quadros, destaque do mês, o feio ali. E eu pensava, um dia vai ser eu, mano. Um dia vai ser eu. E chegou a hora, mano. Chegou. E vem cá, vai ter... Vai ter comida. Comida grátis? Comida grátis. Quanto tempo? Um mês. Num topo? Em uma semana? Pode ser. Em um mês? Topo, ótimo, bora. Maravilha. Tá ótimo. Valto, por que que eu estou sentindo cheiro de cagada nessa sua armação? Eu vim direto, cara. Não tive tempo de... Dona Jo, não tem cagada nenhuma. Coisa mais normal do mundo. Trabalhar a competitividade. Competitividade. Tá? Gente, bora. Entregar a quentinha, vai. Calma, qual o desafio? Desafio entregar a quentinha. Eu voltei uma página, foda-se. Vai. Dona Jo, não tem nada disso. Vai dar tudo certo. Quem é que vai ganhar? Eu vou ganhar. Por quê? Eu sou veloz, furiosa, e meu carro tem rodas. Isso, mano. Eu que vou ganhar. Por quê? Eu, com as minhas duas rodas, eu furo o trânsito. Quem disse que era um furo de quatro? É, e o trânsito lá na Marginal? Como é que é o trânsito? É agora, mano? É agora, viado. Muito obrigado, Paulo. Uma vez, mano, lá em São Paulo, catando a Marginal ali, travada, malandro, fazendo meus corres ali de motoboy. Mano, eu peguei um trânsito tão cabuloso, mano. O que é que eu fiz? Catei a rampa, mano. Fui com a moto assim, ó, em cima dos capôs. Que cano, mano, e os polícias nem conseguiam catar a praca, porque eu uso a fita isolante, o quatro vira oito, mano, o um vira sete. É isso aí, ninguém me pega, não. Comigo, ninguém me pega, malandro. Ah, é? É. E uma vez eu fui até a Cordovil, sabe onde fica? Não. Nem eu. Descubri na hora, tinha blitz, pessoas, correria, de repente tiro. Todo mundo foi embora, eu falei, não, cara, eu quero entrar aí. Tiro, fulá, você quer esponcar. Uma confusão, quando eu vi, todos mortos. Inclusive, o Cordovil. Olha aqui, vocês têm esquema de pontuação em carteira? Como é que é o esquema? Pontuação em carteira, mano. Minhas carteiras é falsa. Não tem pontuação certa comigo, não, mano. Vai, gente, bora. Sai fora, sai fora, sai fora. Anda, sai fora, sai fora. Anda, mulher das favernas. Sinistro. Sinistro aí. Alô, pensão da Jô, boa tarde. Ah, querida, agora já passamos do... Oi? Como é? Gente, não sei onde ela aprendeu tanto palavrão. O que é casa de quem, minha filha? Uau. Ui, ela me mandou para um lugar horrível. Pior que o Maia? Não. O Mad, isso pode ser ligação de sequestro, não é? Pô, me fizeram uma vez um negócio desse, cara. Galera pra mim, fala assim, pô, tô com o teu filho, falei, não tenho filho. Fala, tô com o teu pai, falei, não tenho pai. Tô com a tua mãe, falei, não tenho mãe. Aí, tô com o teu avô. Não tem avô. Tem, mataram ele, na cara dele, tiraram... Na cara dele. Tá no seu. É, gente, insuportável. Eu tô com horror dessa cena. Alô, ah, oi, oi, oi. Olha aqui, falou que você... Falou... Falou que entregou que as suas quentinhas. Eu tô com horror dessa peruca. Falou que as suas quentinhas são as piores que tem, entrega. Olha aí, Eloísa. Sapquenga, horrorosa. As minhas? As suas, Eloísa. Fala aí. As suas? Eloísa, as suas quentinhas, tudo uma merda. Dona Jo, eu não sei o que dizer, desculpa, não esperava, cara. Como é que você faz um negócio desse, Eloísa? Desculpa. Eu não posso te desculpar, Eloísa. Sai daí, garota. Eu não pude perceber. Desculpa. Desculpa. Como é que eu vou desculpar você, gente? Eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês, treino. Não é pra você parar o negócio, não quer dizer, vaga lá é minha. Que vaga sua? É da rua, mano. Não é pra pegar a vaga, pô. QSL, QSL, QSC, QSC, QSC. Eu paro minha moto onde que eu quiser, meu. Não para, não. Paro, sim. Dona Jo, eu queria te pedir desculpas por ter errado, cara. Desculpas? É, desculpas por ter errado nas quentinhas. Não tem nem como eu te dar desculpas. Eu tenho como... Essa é a menina, ela é a menina. Essa é a menina. Sai, ela que vai embora. O que é isso? QSL, QSL, QSC, 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 QSC. Bom, pra quem não conhece, essa é a Eloísa. Ok? Já sei. Alô, Eloísa, querida, quanto tempo você demora pra chegar aqui? Já tô aqui, já tô aqui. QSL, QSL, QSC, 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 QSC. E aí, Dona Jo? Tá boinha? O cabelo é esse? Cabelo? Esse cabelo aqui é a invenção do Valdo, né? Aliás, senta aqui, fica à vontade. Eu quero te pedir uma coisa assim. Pode pedir o que a senhora quiser. Posso pedir mesmo? Não. Isso também não. Qual é o pedido? Posso mesmo? Claro! Então, o Valdomiro e o Sanderson não vão poder entregar as quentinhas... Irmão, não! Tá? Não! Não vai rolar! Cara, você nem deixou acabar de falar! Irmão! Não vai rolar, cara! Tô estressada! Porra, peguei hoje um passageiro... O cara não falava nada... Eu falei, pô, tu quer fulano? Eu fui um direto... Não quis? Não quis fumar... E aí o cara começou a não sei o que, não sei o que lá... Eu comecei a ficar puta com o cara... Atravessei... Ele começou a não sei o que... Blas nojo... Eu falei, teu cu, irmão! O que é isso? Já mandei logo! Eu falei, quer saber o que é? Coitado do gringo! Olha aqui! Pra ele já ver o que era! Eu já tava pura aqui passada com ele, cara! Ah, querida! Que nada! Deixa isso pra lá, tá, meu amor? Eu resolvo isso com o Valdomiro e com o Sanderson! Afinal de contas, o problema é deles! Eles é que tem que resolver essas entregas! Deixa eu falar, sabe qual é o problema, cara? O problema é a senhora! Por quê? Vou pegar logo um motoboy... Pra fazer o serviço! Você não sabe que motoboy... É a pior raça que tem, dona Jo! Poxa, eu não sabia que taxistas e motoboys tinham essa rixa toda! Bem! Feito cão e gato! Judeu e palestino! Sandy Júnior! Quero ficar bem longe de vocês, tá? Vou deixar! Que eu odeio motoboy! E tapioca! Tapioca? Coisa minha, irmão! Coisa minha! Relaxa! Coisa minha! Tudo bem! Mas fica tranquilo que a senhora não me estresse, não! A senhora é como se fosse mamãe pra mim! Gostosa! Eu tenho vontade de mamar! Até os 30! Que linda, dona Jo! Arrasou! Gata! Gostei! Você também, gata! E aí, Helô! Tudo bem? Heloísa, maravilhosa! Tudo bem? Tá fazendo o quê aqui, amor? Tô de Bob's, cara! Tô de Bob's! Ah, é? Vou até pegar um cara daqui a pouco lá no Leblon! Será que é por causa desse passageiro que Valdo pediu pra eu arrumar tudo e colocar esse look aqui bafônico? Gostou do look? Será? Normal, mais ou menos! Mais ou menos! Peraí, peraí! Heloísa do táxi? Mais rápido que fax! Sim, bordão escroto! Fala! Positivo operante? Positivo? QSL? 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 Ok! Obrigada! Fica tranquila! E esse celular aí, hein, amiga? Tão antigo isso, não é não, viável? Cara, eu sou mais a moda antiga mesmo! Eu queria até te mostrar uma parada aqui que... Isso mais... Isso aí tá da era glacial, meu amor! Troca isso! É muito ruim! Cara, mas eu gosto! Até me deram um smartphonezinho, mas eu não gosto de gostar porque é pesado, entendeu? Se eu perco, são oito quilos a menos! É um braço que se vai, que se perde! Eu, com oito quilos a menos, continuo a mesma coisa, sabe o quê? Ah, eu não acho não, eu não acho não, tu tá magro, cara! Toma! Mas, cara, eu gosto disso aqui porque, assim, por exemplo, se eu perdi lá em Vila dos Teles, tocou lá, já é alto, já daquilo, já duviva a voz, ó, já atendo, já falo! Não, lógico! Um abraço! Bom dia, Brasil! Bom dia! Ah, que tu tá maluca? Tá doida? Tá agressiva? Bom dia! Você é a Morena Vucu Vucu? Tá linda, hein, Morena! Obrigada! Minha chile é fumegante do meio da onde que é? É você, é você, tá bom! Próxima Globo, beleza? Se Deus quiser que eles querem me pintar todinho? Você não! Tudo bem? Qual é, irmão? Irmão? Tudo bem, irmão! Queria saber que tu, mais tarde, vai estar ali pra poder levar a tcheca no shopping? Cara, eu levo! Agora eu não posso pegar um cliente, depois eu levo vocês no shopping! Ah, Leca, eu tô precisando comprar as roupinhas pra tcheca! As roupinhas, coitada, mas eu tô batidinha, muito ruim, né? Mas ela quase não gasta roupa, só uns pedacinhos de panacica, as roupas tá muito surigas! Não é ideia lá! Amostra ela! Fico muito agradecida, Tereza! Tô precisando mesmo! Olha aqui como é que eu tô... QSL, QSL, QSQ... Oi? Eu volto aqui pegar vocês! Eu volto pra te pegar! Oi? Ai, é sua, é sua! É minha, sim! Eu achei que estava aqui! Solte-me a maleta! Valdomiro Lacerda! Meu querido! E aí, querido? Que saudades! Quantas saudades! Ah, me desculpe o acidente que eu pedi pro Pelanza acelerar! Mas eu estou até um pouco tonto, você não teria um copo d'água? Teria, claro! Fica à vontade, tá? O ambiente é agradável, a temática é zona norte, é rústico, tá? A água, você me desculpa aqui se a água estiver amarela com dengue, mas tudo faz parte da escolha mesmo, né? A dengue é comestível, a água é amarela, tá? Ah, maravilhoso! O que você tem aqui, gente? Melhorou, melhorou! Passou na hora! Fica à vontade, pode sentar! Ah, essas pílulas de New Hampshire são maravilhosas! Claro, conheço! Custaram muito caro, mas são ótimos! Já fui muito, New Hampshire town! Olha, eu gostei dessa coisa de hotel boutique! Tem uma coisa de um ambiente, como é que eu posso dizer assim? Ingradável! Povão! Ah, tá! Uma coisa meio favela mesmo! Tá! Agora, Valdomiro Lacerda, há quanto tempo não nos víamos! É verdade! E quem diria que nós dois viéssemos a nos encontrar bem por aqui, no Meia? Porra! Ah! Esse ambiente magnífico! Que lugar legal! Ai, 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 ai! Olha aqui! Tá tudo certo! Ai, 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 ai! Tá com maravilha esse lugar assim! Senta aqui! Olha! Ai, ai, ai! Ai, Sarah! Ai, Sarah! Olha aqui! É... Tá tudo certo! Tá tudo maravilhoso! Olha, eu quero dizer uma coisa, eu adoro as pessoas do Meia! Entendeu? As pessoas são pessoas trabalhadoras, pessoas que ralam, pessoas que suam e fedem também. Cheiram mal, mas que dão resultado. Maravilha, maravilha. E diga mais, se eu fosse prefeito daqui do Meia, mandaria construir pedágios. Pedágios para chegar até a praia, para que as pessoas possam trabalhar dignamente. Ninguém tá entendendo. A gente não tá... É... Mesmo a praia sendo longe... Não importa, nada disso importa. Onde é o banheiro? Tá, só um minuto. Fica quietinho aí, tá, ô, Calbi Peixota? É... O banheiro é logo ali, tá? É, você... A descarga, às vezes, não tá funcionando. Se você apertar uma vez num DC, você aperta... É, cem. Cem vezes. Aí ela desce, tá? Já fiquei hospedado em Botswana. Tá bom. Nisso, lugares assim. Pega a mala, pega o sapatão. Pega o sapatão. Não sei, senhor. Roberto Carlos. Pega a mala. Pega a mala. Pega a mala. Ai, 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 ai O que você tá fazendo com a garota que ela vai deixar? Sai! Sai! Sapatão sinistra, vai! Por isso essa personagem de Tereza interpretada com o Cacau pra trás, você tá aí ou não? Saiu! Não saiu, não. Tá lá dentro. Quer que eu some? Não. E a gente foi no shopping. Não. Pera aí. Jesus, protegei. Não. Bigode. Puta, sua puta. O que foi? O que você tá falando aí? Tá mudo? Não, Luiz, isso aí é... Mudo, né? Braile. Ai, garoto, isso aí é fibra. Hã? E aí, o que você tá achando aqui do MEI? Não, eu tô achando... Não para agora! Espera aí. Cara, eu adoro aqui. O que é longe? Qualquer corrida é R$ 1.500,00, R$ 1.500,00. O que é longe do negócio aqui? Eu acho que você quebrou o meu nariz. Achei que já fosse quebrado. Nossa, eu fiquei cego. E aí, Inácio, tá gostando do MEI? Não fala nada agora! Filha da puta! Não é agora, Paulo! Eu adoro aqui, cara, aqui é muito legal. Aqui é longe, então qualquer corrida é R$ 1.500,00 que se ganha. Muito lucrativo. E aí, o que mais você faz por aqui? Cara... Inácio... Oh! Zmirnoferloff... Hum? Rola, que tal? Que isso? Eu amo o Sul? Vem cá, vim te buscar pra ir no shopping, que a gente combinou. Cala a boca, meu amor, que saudade. Ai, tá sendo bruto! Ai, 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 ai! Mulher europeia! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que delícia! Roda, roda! Roda, meu pião! Roda! Cê tá me ouvindo? Cê tá me ouvindo? Ai, ai, ai! Eu não quero que você saia daqui, hein! Nem eu quero que você saia daqui, gostoso! Cê tá me ouvindo? Ai, para, para! Você e Teresinha aqui no quarto, hein! Continua, continua! Cê tá me ouvindo? Tô vindo, cara! Tô vindo! Eu tô vindo! Eu não vou ficar aqui no quarto, cara! Eu não vou ficar aqui! Mulher nas cavernas! Eu quero que você fique aqui, tá bom? Ficar! Mas eu tenho... Calma, cara! Eu não posso ficar no... Gente, fechado! Eu tentava quando tinha o meu... Morreu pular de kitnet, cara! Como que foi isso? Ele comprou um apartamento no sul, não tinha muito dinheiro, abriu a porta no Impulso, e eu tô... Eu não tô acreditada nisso! Eu não tô acreditada nisso! Ai! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Tô falando bem da minha fiera, filha da puta! Não tô brincando! Não tô brincando! Eu não vou ficar aqui na minha filha, somos atores! É, dá bem que você chegou ali, Lois, pra me levar no shopping, né? Olha aqui! Você não vai a shopping nenhum! Cê tá me entendendo? Cê vai ficar aqui na pensão, cê tá me entendendo? Vocês duas, hein? Bom, aqui, dentro desse quarto! Tá pensando que ia te dizer o que me manda? Esse russo dos infernos tá armando pra eu não ver alguém? Ele tá fazendo alguma coisa? Tu não assistiu, não é, Luísa? Minha impressão sua, não? Mas também não gosto de almofadinha, não gosto desse tipo de homem. Eu gosto de homem esse meio bandido que tá na cara. Ô, cara, é mesmo? Tenho gostado do meu irmão, cara. Porra, me apresenta ele. Ele não tá mais entre nós. Tá onde? Jesus. Tu irmão? Faleceu. Tu perdeu o irmão. Perdi, cara. Tava de trás do sofá. Depois achei. Depois achei. Coitada. Falhata. Eu caí. Mas ele morreu mesmo. Morreu? Coitada. Bom, gente. Tá, desculpa, tá? Mas eu queria saber onde é que tá o Faldo. Vocês viram? Cara, ele tá lá na sala, né? Porque ele falou que era pra segurar aqui a Terezinha, que não era pra entrar lá. É o quê que ele falou? Nada. Falei demais, falei demais. É, bobagem. O Faldo não falou ali. Aliás, menina, vocês não acharam esse menino que tá aí na pensão bonitinho, jeitosinho, simpático? Pô, cara, eu achei ele um gato. Então. Ah, que dois minutos, né? Quero dar dois minutos de próximo. Que dois minutos, como é? Dá licença, olha. Aqui, ó. Chapa, que tu não gostar, mas deve sentar não. Tu gosta, né? Porra, amo homem, cara. Aqui, ó. Pega aqui. Adoro. Gosto de homem. Gosto de... Baixar a calcinha dele e pegar aqui. Gosta mesmo? Olha assim nele. Gente, Heloísa é viado. Tô achando. Tô achando. Tô achando. Aconteceu isso. Era tudo fachada. Graças a Deus, cara. Um último blefe, apenas. Graças a Deus, cara. Ai, eu tô falido. Então você ficou pobre. Você ficou pobre mesmo, de verdade? Claro que não. É mentira. Eu sou rico, muito rico. Idiotinhas. E aí o que? Finalzinho do episódio. Bico na sua cara, você idiota. Você não quer brincar de enganar as pessoas? Ah, pois veja quem engana melhor aqui. É, você acha que você é melhor que quem? Que eu e Tata Werneck aqui? Eu fiz agora a vida, cara. Eu erro o Girene. Ela fez novela, cara. Eu faço minha minha peça há nove anos. Eu nem falo então. É que eu dou 10, 1980 e tantos, cara. Eu digo mais. Eu fiz parte de um programa aqui na casa, que se chamou Webico e faliu. O que importa, de verdade, é que em nenhum momento, acreditei nessa história pífia, ridícula de Hotel Boutique? Você acha que vocês me enganaram? Esse chaveiro de Roberto Carlos mal feito de peruca? Para de falar a verdade, cara. Olha aqui, garoto, eu tô com a clave foca, não sei, menino. Para de falar a verdade. Para de falar a verdade, cara. Para de falar a verdade, cara. Não me roubaram o tempo em tempo. Não fala a verdade, cara. Tá pensando o que é? Esse mini crack. Tá pensando o que é, galera? Esse mini crack. Essa coisa escrota. O que que é agora? Esse. Fala aí. Aqui, Heloísa. Elas são lésbicas. Satisfação aí. Satisfação, prazer. Transa aí. Fica. Deixa eu. Não é assim tão complicado. Não é difícil perceber. Alguém de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer. Se eu disser que já nem sinto nada. Que a estrada sem você é mais cura. É impossível você vai vir da minha cara. Que isso, Jack? Porra! Não, Heloísa. Eu já falei que não. Que essa parada dessa noite foi essa noite e acabou. Por que, cara? Não vai dar. Por que não, Heloísa? Já te falei. Ninguém pode saber do nosso caso. Ninguém pode saber que essa noite a gente tava junto. Já falei que não. Eu não sou gay. Eu também não, cara. Você não é gay? Não. O que você é, então? Eu sou um homem vestido de mulher que gosta de homem, gosta de mulher, pega mulher, mas é um homem, brother. Repete. Eu sou uma mulher vestida de homem que chupa mulher, mas pega homem, come mulher e dá um pra homem. É isso que eu sou, cara. Tá difícil entender o irmão? Então quer dizer que se você é uma mulher que gosta de homem, que chupa mulher, que gosta de homem, que fica com mulher? Eu sou uma mulher que gosta de homem, que então é heterossexual e você não é gay. Cara, me beija, porra. Sei lá, não entendi, porra. Tá me confundindo. Você tá me confundindo. Chega. Acabou. A nossa história acabou. Eu tô grávida! É meu? É meu! Chega! Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar. O que é isso? Ai, porra! Ai, porra! Fica quieta aqui, porra! Vamos repotar pra tirar mendigo, gente! Ele tá dando mendigo com vocês! Tava marcando uma corrida de táxi! Tá dando mendigo, porra!